O tio é forte, hein, mano? O tio nunca fica doente. Evolucionária cirurgia da coluna aperfeiçoada. Possível apenas graças à expertise arstoscana. Arstoscana. Olha aí, ó. Esse aí, mano, eu preciso. Ministro-chefe das finanças desaparecido. Ih, o símbolo aqui, ó. Foi porque eu deixei a mulher entrar, hein. Vai dar ruim isso. Ai, ai, ai. Tá, ainda temos... Olha, temos novos procurados aqui, ó. Wolverine. É... Lucy Liu. E o... E o... Dono da Valve aqui, que eu esqueci o nome. Ainda tem isso aqui. Show de bola. Vambora. Nenhuma regra nova. Pode ser o stolen também, é. Gabe Newell, o dono da Valve. Cruzar o país. Só 14 dias. 50 quilos. 1,73. Ok. Daniela Maek. Símbolo confere. 14 dias. 17 do 12. CCQ já deu ruim aqui. Ok. Como assim, é? Pô, eu tô detendo gente pra cacete. Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Não, eu tenho esse papel. O mesmo papel? É o mesmo papel, né? Tá. Morte Aristótica. O que que ele fez? Me deu uma bomba. É o quê? E agora? O que tá acontecendo? Ahá. Que lixo de amador é esse? Devemos evacuar? Por causa disso? Claro que não. É só desativar. Abra a tampa. Meu Deus. Terrorista de merda. Nem pra colocar tela. O que devo fazer? Essa é a pior bomba que já vi. Montada por idiota. Basta cortar fios em ordem. Que ordem? Ah, ordem 1, 2, 3, 4. Calma. 1. 2. 3. 4. Monstro. Monstro da bomba. Nem a pau. Preciso ganhar dinheiro hoje. Me dê bomba. Eu vendo materiais e te dou uma parte. Joga aí, mano. Que bosta. Duvido que vale alguma coisa. Chame o próximo imigrante. Eu gostei desse guardinha. Esse guardinha é gente boa, mano. Não é corrupto nada, filho. Isso aqui é brotheragem. Atravessando. Duas semanas. Ok. 22 do 12. Deixa eu ver se você não é procurado. Não é. Benjamin Geyer. Obristão Skull. Tá certo. Bigode tá certo. Peso tá certo. Altura tá certo. Tá certo. Pode passar. Próximo. Olá, amigo. Opa, engenharia. Toma aí. Meio ano? Não. Você não pode ficar meio ano aqui, filho. Caralho, dei o papel pro cara que vai ficar meio ano e não vai passar, mano. Vou ficar dois meses. Ah, entendi. É... 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 Caralho, calma. Esse símbolo tá certo. Urcópolis. Colete é um do três. Trabalho. MSS e GPDC. Urcópolis é colete que eu sei. Você não é procurado. Ahn... Calvo? Caralho, você é calvo mesmo? Então tá bom. Ok, então você pode passar, mano. Se você e o jogo acham que você é calvo... Quem sou eu pra dizer que você não é calvo, mano? Se bem que parece que sou sete mesmo. Próximo. Olá. Me mudo pra cá. Tá. Cabelo comprido. É se o cabelo tá amarrado, mas vamos ver se não... Tá, ok. Confere. 48kg. Outra que tá passando fome. Impor, Enkio. Impor, acho que é Enkio, sim. Ok. 31 do 12. 10 do 12. Tá certo. KTQ 8C, 8GVTC. Estevelana, Hotzko, Voscava. 1,62. Ok. Símbolo tá certo. O bagulho tá tudo certo, cara. Espero que esteja. Próximo. Ok. Ih, meu Deus do céu. Devolvo os documentos codificados. Os dois. Toma aí. Ai, mano. Pra quê? Leva da mente e devolvo. Somente um agente aceito. Não podemos vencer sem seu ajuda. Quando Aristóteles nasceu, a Ordem cumpria o mesmo papel de hoje. Quando tirania tiver fim, desapareceremos de novo. Isso aí é que eu faço o quê, mano? Equipare. Mano, eu só quero salvar minha família. Eu não quero salvar meu país, não. Alga Brust. Odontologia. Símbolo confere. Cabelo chanel anelado. Ok. 60 quilos. 1,63. 18 do 12. 19 do 12. Ela falou que vem fazer ficar um ano, tá? Bom, acho que tá tudo certo, cara. Só conferir esse grão rápido é na federação. Mas eu tenho quase certeza que sim. É. Vai embora. Próximo, próximo. Preciso de dinheiro, gente. Vamos, vamos, vamos. O quê? Propósito? Como propósito, cara? Benedita Lubova. Colete Avedor. Que pariu, viu, mano? Vitalícia. 19 do 12. Olha lá, 19 do 12. Ah, tá errado aqui, hein. O nome tá errado, cara. Mudei meu nome. Tá aqui, pariu. Nenhum nome alternativo. Ah, é? É, sim, senhora. Benedita, é. Bora, próximo. Mais um detento. Cadê ele vindo me pagar, cara? Ele não me paga. Prendi um monte de gente. Tem um dos criminosos também aqui. Ah... 3kg, ok. Marística, roteirística. 3x0, c1, f5, 9. Você falou que vai ficar quanto? Dois dias de passagem. Validade, ok. Antegra, Glorian. Símbolo tanais. Cabelo preso. Ah, merda. Você é de Antegra. Glorian. O símbolo ali, eu acho que tá certo, né? É MDA ou MDT? MDA. É, essa mina aqui tá ok. Pode passar. Ai, não lucrei nada, cara. Não lucrei nada. Olha, todo mundo com frio, fome e doente. Até o tio agora. Meu Deus, vai morrer. Eu só tenho dinheiro pra comida, cara. Esse aluguel tá muito caro, mano. É, os 2k, mano. Os 2k se foram, velho. Mas agora, se vier uma próxima vez, eu vou ter que aceitar, cara. Vamos torcer pra que no dia de amanhã apareça dinheiro. Mano, o engenheiro lá tem que tá me devendo uma grana. Eu dei o meu cartão pra 4 pessoas que entraram no país, mano. Cadê ele me dando dinheiro? O maluco lá, o policial, também tá me devendo, mano. Deti um monte de gente. Ele vai me pagar pelo menos 10 doll só de detenção. E ainda tem a bomba que ele foi vender, cara. Vambora. Ministérios brigam por funcionários. Grande demanda por soldados e guardas qualificados. Consolidação, mudanças na fronteira. 8 de dezembro de 82. Ministério da Admissão, inspetor. O Ministério da Justiça relocou os guardas da fronteira. Você é agora o responsável por lidar com possíveis invasões. A chave em anexo poderá ser usada para destrancar a arma tranquilizante quando o alarme for soado. Puta, que pariu. É sério? Meu Deus. Você receberá um bônus por impedir o invasor. Um bônus menor será entregue caso atire, mas não atinja o alvo. Estudo de diagrama institucional na página... Bom, enquanto eu tô aqui, não... Não tá contando o tempo, né? O tempo tá parado. Ok. Eu preciso entender isso direito, mano. Eu que tenho que lidar com os guardas... Com os invasões, cara. Receberá um bônus por impedir o invasor. Um bônus menor será entregue caso atire, mas não atinja o alvo. Ok. Estudo de diagrama institucional na página em anexo. Tá. Quando o alarme soar. Solte a chave na feijadura para destrancar a arma. Selecione a arma, mire e dispare. O tempo é curto. Haja rápido. Tá. Onde é que eu tenho que enfiar a chave, mano? Cadê o cadeado? A chave tá aqui, ó. Mas eu não sei onde que eu tenho que botar, mano. Vai aparecer e tal. Beleza. Procurados. Tá. E são novos. Aqueles lá não apareceram naquele dia. Temos novos aqui, ó. Fred Mercury. Esse aqui tem cara de lenhador. Esse aqui parece o... Esse aqui parece o... Não sei quem que ele parece. Tá. E outra página. Aqui tá certo. Meu Deus, mano. Vai dar ruim. Vambora. Ih, tá vindo o policial. Vem. Vem me pagar. Vem. Vem. Sete pessoas. Uh, que delícia. Quinze doll. Eu paro de visitar você aqui. Passo a deixar dinheiro em seu caso. Noite sim, noite não. Que é mudar a nossa estação para a prisão. Ainda recebemos bônus. Continui detendo. Ok. Noite sim, noite não. Tá. Vambora. Olá, senhor. Olá, senhor. Se eu visitar, é... Três meses. Ok. Data de validade tá certo. Aqui bate. Alina. Kurdatseva. Símbolo bate. Quilo bate. Altura bate. Cabelo Chanel. 14 do 11 de 84. 1 do 1. 19 do 12. A gente tá em 8 do 12. Ok. Ah, tá. Só preciso conferir a sua cidade. Que é... Sunkeido em Impor. Impor. Sunkeido. Ok. Tudo certo. Pode ir. Eu acho. Espero. Próximo. Próximo. Meu amigo. Só tá visitando, é. 60 dias. Tudo certo. R2V. Gustovi Butsen. Já tá errado o seu nome aqui, mano. Nossa, tá bem errado, hein. Se você mudou de nome, você mudou pra valer. Tenho mais de um nome. Entendi. Ah, Gustovi David Wonski. É, pior que tem mesmo, mano. Aditar o BAT. Tudo BAT. Ok. Tá certo isso aqui. Ahn... Você é de Impor. Sunkeido também. 86 quilos. 1,76. Bico de viúva. Que porra é bico de viúva, cara? Tá bom. Você tá conferindo, show de bola, mano. Pode ir. Puta, eu não vi o selo, cara. Tomara que o selo não esteja errado. Tá, tava certo. Olá, Gamigo. Tudo bom? Se não é procurado. Que ótimo. Tem por motivos de saúde. Estão faltando documentos. Por favor. Preciso de cirurgia ilegal na colete. Mesmo que não fosse, não confio em médicos. Só as totas tem bons cirurgiões. Hum, 10 doll, cara. Se eu negar ele e ficar com o dinheiro... O dinheiro vai embora se eu negar ele, mano? Vou negar, foda-se. Era o que esperava. Não sei até quando sobrevivo, mas você não se importa. Eita, coitado. Espero que nunca fique na minha situação. Caralho, coitado. Nossa, agora eu tô triste. Tô triste. Mas eu preciso salvar minha família, mano. Se eu te aceitar, eles vão me prender, mano. Nossa, agora eu tô triste. N5D4Q. Ilana Seviesca. Ok, cabelo chanel. 2 do 12. Aqui já tá ruim, já. Estava ocupado. O famoso estava ocupado, né? Vaza. Nossa, gente. Que tristeza. Mas pelo menos eu ganhei 10 doll. Eu tô voltando pra casa com 25 doll, mano. Voltei. Quantos dinheiros encontrou? Recebi quatro ligações. Três dinheiros civis inúteis. Preciso de mecânicos. Eu falei. Mas ok, ótimo, cara. Muito bom. Opa, falei que hoje ia ser lucrativo, mano. 20 doll. Hum, que delícia. Deixa eu ver se você tá certo, né, tio? Não vou te aceitar assim. Calma, olha só. Hoje vai ter comida pra todo mundo. Falei que cada dia é um dia, mano. Corvette Venora Aristótica tá certo. 20 do 8. 84. 90 quilos. Ah, você tá certo, tio. Você já entrou uma vez? Pode entrar de novo. Glória Aristótica. Muito obrigado por me pagar. Próximo. Ele falou que ele quer quem? Ele quer mecânico, mano. Mas ele não me deixou dinheiro. Oi, oi, oi. Tudo bom? Deixa eu só confirmar que você não é esse cara. Ok. O que você quer aqui mesmo? Parar até amanhã. Ah, tá faltando, tio. Tá faltando licença de entrada. Estava aqui. Ah. Deixa eu ver se ela bate. 24 do 12. Vai ficar até amanhã, ele falou, né? EATV7TFT. Adam's Week Toca. 32 quilos. 32 quilos. 1,69. Cabelo preto. Xingleton. Na Federação Unida. Xingleton. Isto tá certo. Ok, tá certo. Ele só tinha esquecido mesmo. Pode passar. Próximo. Enquanto não tive que usar a chave. Ainda bem. Pô, não vem mais ladrão aqui pra eu prender, mano. Trabalhar. Operariado. Vou ficar 90 dias, ok. Qualidade de 14... Ih, vai dar ruim. Meu Deus. Falta a chave. Pega a arma. Otário. É um tranquilizante esse aqui, filhos. Tem sniper. Ah, hoje eu fiz muita grana. Não é possível, cara. Olha, olha. Ganhei um bônus de vintão ainda no atirador de elite. Nossa, hoje eu fiz muita grana. Fiz 80... 80 doll. 80 não, fiz 100, né? 45, 35, mais 20, fiz 100 doll. Olha aí, vai dar pra pagar tudo e ainda vai sobrar 25 doll, mano. Não vou aprimorar a cabine, filhos. Não preciso disso, cara. Só pra ativar os carimbos, mano. Vou gastar 5 doll. Não, não, não. Depois fica faltando. Quando eu tiver certeza que não tá faltando, aí eu aprimoro a cabine. Incidente em Gresting mostra falhas de segurança. Novos ataques são previstos. Delator Antegriano é recusado pela Federação Unida. Olha só. Novos ataques são previstos, hein, mano. Vou ficar esperto. Eu sei que se eu não aprimorar, provavelmente não vai aparecer outros melhores, mas eu não tô em posição agora, os seus inconsequentes. Oi? Disseram que você é Niskir? Eu cresci lá, mas já não volta há muitos anos. Continua uma merda como antes. Haha, claro, como eu me lembro. Me chamo Sérgio. É prazer te conhecer. Farei o que puder pra te manter seguro. Ok. É nóis, Sérgio. Ahn... Ok, aqui tá tudo certo. Novos procurados. Tá. Vambora. Tem uma regra nova hoje. Olá, bruxa. 90 dias. Validade 11 do 12, tá certo. 19 do 12, MS1 WK55T. Cabelo com coque. Michela Bulowska. Ela é de onde? 27 quilos, 66. Ela é de Impor High RAM. Impor High RAM. O símbolo tá certo. Tá tudo certo, tia. Pode passar. Não me cause problemas, exatamente. Próximo. Ih, meu Deus do céu. Ataques em fronteira não são operações da EZIC. Grupo extremista desconhecido é responsável. A ordem visa enfraquecer centros de poder corruptos. Nunca ferir inocentes. Agente de EZIC chega hoje para descobrir extremistas. Ah, meu Deus. Hoje. Que isso, cara? Ah, ele vai me dar um papel quando ele chegar, provavelmente, né? Ai, mano. Oi, tia. 60 dias. Ok. 3 do 1. 23 do 11 de 82. Já deu ruim. Pô, pude chegar agora. Pau no seu cu e vai embora. Próximo. Olá, amigo. Visitar parênteses. Ficará um mês. Ok. 15 do 12. 25 do 12. David Deboe. David Deboe. Antegra Perdiz. 68 quilos. 1,75. Cabelo curto. Símbolo bate. Foto bate. Antegra Perdiz. Tudo certo, mano. Não, meu Deus. Tá errado. Nossa Senhora. Quase acertei com o número de passaporte. Meu Deus. Confere de novo. Vou conferir sim. Nossa, foi quase essa, hein? Ainda bem que eu bati o olho antes de carimbar. Próximo. Autorização diplomática. Não, não, não. Mas você tem que me dar o... Tem que me dar o passaporte. É, calma. Autorização ele tem. Ele não tem o passaporte. Hum, entendi. Um diplomata esquecendo que tem que me dar o passaporte pra passar. Tem que ter alguma coisa errada aqui. República, Aristóteles, Afedas, documento, não expira o símbolo. Só pode ser o símbolo ali, cara. Documentos, atualização diplomática. Começa a ter um selo. É, tem o selo. Será que tá certo, mano? Ele falou... Ele é da onde? Ele é de Coletia. É, o selo de Coletia tá certo, mano. Caralho, será que ele tá certo mesmo? Ele só tá me atrasando a vida, velho. Azeek Norishan. Resting West. É, mano. Ele tá certo, cara. Calma. Ele não é procurado, não, né? Não. Meu Deus. Próximo. Olha, tava certo mesmo, mano. Só atrasou minha vida. Como é que um diplomata... O que que é isso? Leve o tempo que levar. Identificação de mídia internacional. Que tempo que levar o que, mano? Você tá doido, velho. Você tem que me dar... Licença de entrada. Eu sou jornalista. Te entreguei crachá. Ah! Foda-se! Pau no seu cu e vai se catar, mano. Isso é absurdo. Por que fui recusado? O crachá de preço não serve pra nada. Isso é violação de direitos. Não aceitarei filtragem do seu corrupto. Você ainda vai ler sobre isso. Ah! Beleza. Só o que me faltava mesmo. Eita, porra. Essa aqui tem coisa pra empregar, hein? Tem emprego aqui. Ficou algumas semanas. Estatística. Ok. Símbolo tá certo. Validade 18 do 12. Cabeça pequena. Atendi. Validade de 5 quilos. 59. Enqueo em import. Tá certo. Coisa tá certo. Válido. Trabalho. Elizabeth Cleven. Tudo certo. Próximo. Ainda não veio o cara do negócio aqui, né, mano? Aristótica. Ah, gente. Vocês são... Complicados. Não recebi uma. Ah. Nossa, eu quase aprovei, cara. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que me acostumar a apertar o espaço, velho. Aqui eu tenho que jogar com duas mãos. Próximo, próximo. Eita. Visitarei amigos. Tênis do 12. Vale até que... Tênis do 11. Já deu ruim aqui, já. Caramba, hoje eu tô recusando gente, hein, mano? Assim eu não ganho dinheiro, velho. Ontem eu lucrei pra caramba. Eu tenho que continuar lucrando. Ok, não. A relação. O que você vai fazer? Vai ficar um ano? Meio ano? Seis meses. 30 do 12. 25 quilos. 1,80. Show de bola. Lendo a Vogt. Arquiteta. Símbolo de trabalho tá certo. Aqui tá certo. Feminina. A foto não bate muito, mas... Talvez ela até parece, mas o cabelo só que tá diferente. Não sei o que dizer, é foto minha. É, eu acho que é mesmo, mas vamos confirmar, né? Porra, acabou o dia, mano. Ih, deu errado mesmo. Ah, é? É. Otário. Ah, é ótimo, né, mano? Ah, eu lucrei pouco hoje, hein? Caralho, esse filho tá doente de novo, cara. Aniversário do seu filho é daqui a dois dias. Apartamento classe 7 disponível. Aluguel 30, aquecimento 10. Sem dólar pra mudar pra classe, caso... Ah, vou mudar sim. Tô fudido, filhos. Na real, eu lucrei bem esse hoje até. 55? Bom, eu tenho como pagar o remédio. Posso aprimorar a cabine agora, mano. Ah, mas eu tô de boa ainda, eu tô de boa. Vamos esperar eles não ficarem... Não ficarem doentes, mano. Tiver mais dano... Mais dinheiro sobrando. Impor protesta contra restrições de comércio. A fronteira de aço. Repórter internacional revela processo de aprovação tendencioso. Ah, meu Deus do céu. Só falta alguém vir me questionar, porque eu recusei o cara legalmente ainda. Esse tio aqui é meu amigo, né? Não posso esquecer disso. Exposição desfavorável na mídia internacional afetou o protocolo de migração. Todas as recusas devem ser acompanhadas de um carimbo de razão da recusa. Um novo sistema de impressão foi instalado. Questione as discrepâncias pra gerar o carimbo de razão da recusa. Ah, você tá de sacanagem que aquele filho da puta fez a minha vida ficar mais complexa, mano. Meu Deus do céu. O carimbo de razão de recusa será ativado após o primeiro questionamento. Ao recusar a entrada, carimbe tanto o recusado quanto a razão no passaporte. Se o aplicante for capaz de justificar as discrepâncias, a aprovação será autorizada mesmo enquanto o carimbo de razão de recusa estiver disponível. Calma, como é que é? Se o aplicante for capaz de justificar as discrepâncias, a aprovação será autorizada mesmo enquanto o carimbo de razão da recusa estiver disponível. Protocolo pra armas. Novos assaltantes. Ai, ai. Vai dar ruim isso aqui, hein, mano. Mas vamos lá. E a mulher lá não veio, né, mano, do cartão preto lá. Do Zerik. Trabalho. Esportes. Ficaria alguns meses, ok. 4 do 1, 4 do 1, AR9. Cadê o passaporte, tio? O cara me deu tudo, menos o passaporte? Confiscaram o meu passaporte. Meu Deus, agora tenho que dar duas carimbadas, mano. Tô fudido mesmo. Ah, toma, toma, toma. Por quê? Tá muito bem justificado. Ah. Vai se danar. Ah. Entendi. O cara quer entrar sem passaporte e manda eu me danar, né, mano. Nem vi as caras dos malucos direito, tá? Usar o país. Cabelo despenteado é ótimo. Ou seja, o cara não pode nunca pentear o cabelo, senão ele vai ser parado. Ah, cara é o suvite. Vou em 8 do 11, 2 do 1 de 83. Falou que vai ficar dois dias, ok. 15 do 11 de 82 aqui. Isso tá errado já. Só pude chegar agora. Fala no seu cu e vai embora. Meu Deus do céu, cara. Olha esses carimbos na minha tela agora, mano. Sai! É agora o upgrade seria útil mesmo, porque eu não tenho que ficar clicando, velho. Corvette Conor de Aristótica. Já deu errado aquilo aqui, ó. Olha só que beleza. Revista aleatória. Revista aleatória. Ué! Ué! Não deu nada, né, mano? Bom, ok. Não posso negar ela, porque ela tá mais pesadinha. Ela precisa de mais alguma coisa, mano. Precisa de tanta coisa hoje em dia que eu já esqueci, cara. Não, mas ela não precisa. Quem é de Aristótica só precisa disso mesmo. Tá aprovada. Vai, pode ir, tia. Vai, arce kickers. Entendi. Próximo. Olá, tia. Vou de passagem para outro lugar. Só dois dias, ok. 3VVZC, 3OW, Tessa Merlot. Cabelo curto anelado, 64kg. Ok. Colete Avedor. O símbolo aqui tá certo. Acho que tá tudo certo. Algo me diz que eu tô esquecendo de checar alguma coisa, cara. Mas... Vai, mano. Não posso perder muito tempo, cara. Mas eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Claro que não dê merda. Ah, velho. Altura tava inválida? Nossa, não olhei a altura. É, eu achei que tava esquecendo alguma coisa, mas não achei que era a altura, não. Eu nunca checo a altura. É a primeira vez que a altura não bate, cara. 30 dias. Trabalho. MDT, construção, F, todisca. DGAS, Glória, Antegra, tá certo. Ah... Cabelo liso. 1,80, 54kg. Tudo certo. Ah, que pariu, mano. O quê? A foto? Ah, meu Deus do céu. Não olhei a foto, cara. Puta, que pariu, mano. Laura Anderson. Eu fui inspetora como você há muitos anos lá na Federação Unida. Recusávamos a maioria. Agora é tudo feito por computadores. Eles recusam muito mais rápido assim. Vai ficar quanto tempo? Um mês e pouco. É, eu entendo esse seu papinho aí, mas... É bom eu checar tudo certinho, né, mano? Que eu já deixei passar dois errados aqui, mano. Mas você parece que tá certo. Singleton, Federação Unida. Tá certo. Só vai, só vai. Não cause problemas. Boa sorte. Não sinto saudades. Caralho, não veio um maluco pra eu prender, cara? Vem morar com esposa. Bigode. Obristão. Imigrar. Vitalícia. 21 do 12. Ah... Claudio Brila. Opa, 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 hein? Ah, não diz que você tem dois nomes, não. Puta que me pariu, cara. Confere, hein? Tá, mas você não tem nenhum nome alternativo, tio. Ah, é? É, sim, senhor. Ainda botou... Ainda tentou botar ali, ó, um J no lugar do L, né, cara? Muito safado. Oi, tio. Ah... Há um ano? O quê? Ah, meu Deus. Otário. Ah, mano, isso é foda, porque isso atrapalha muito o meu dia a dia, cara. Eu perco muito dinheiro, fecho meu expediente muito mais cedo. Se bem que eu ganho um bônus, né, por matar o cara. É, tá valendo. Acho que até vale a pena. O aniversário do seu filho amanhã. Ele quer um estojo de giz de cera. Ah, foda-se. 25 doll? Nem foda-se. Caralho, o estojo custa o mesmo preço do aluguel? Você tá doido, filho? Não, não, não. Eu vou aprimorar minha cabine. Vou aprimorar minha cabine. Eu nem tenho dinheiro pra dar o estojo pra eles, mano. Mano, sabe qual que é o problema? Como já é um dia novo, eu esqueci muitas coisas. Olha, isso aqui é o dinheiro que a gente tem, né, ó. A gente tava bem, é verdade. Caiu a luz naquele dia, a live caiu naquele dia. A gente estava recuperando, vagabundo. A gente tava rumo ao topo. Olha aqui, ó. Tinha sobrado 25 doll. Caiu pra 20 doll, mas ainda tava de boaça. Dava até pra comprar o brinquedo pro menino arrombado. Mas a gente não faz loucuras aqui, não. O brinquedo era o preço do aluguel? Nem ferrando. Tá? Então tá show de bola. Só vamos. É, o pai não tava mais duraço. Mas o pai pode ficar duraço a qualquer momento. Então a gente tem que tomar cuidado. 20 créditos, 4 familiares, 3 fichas de apartamento. Vambora. Impor protesta contra restrições de comércio. A fronteira de aço aristotiscana. Repórter internacional revela processo de aprovação tendencioso. É, é isso aí mesmo. É isso que tinha acontecido. É isso que tinha acontecido. O desgraçado do repórter. Tinha ficado putinho que eu neguei ele. Por justa causa. Que ele tava querendo entrar ilegal. E aí ele foi lá e fez uma matéria tendenciosa lá. Falando que o processo de aprovação é tendencioso. Deixa ele vir que eu vou abrir o meu fuzil aqui. E dar uma na cabeça dele. 10 de dezembro de 82. Vambora. Eu acho que eu tenho dinheiro pra receber, viu? Do guardinha ali que ajuda a nós. Tá. Inspetor. Exposição desfavorável na mídia internacional afetou o protocolo de migração. Todas as recusas devem ser acompanhadas de um carimbo de razão da recusa. É verdade. A gente tinha começado esse dia aqui já. O novo sistema de impressão foi instalado. Questiona as discrepâncias para gerar o carimbo de razão da recusa. Agora eu tenho que recusar o cara e falar, ó. Esse é o motivo da sua recusa. O carimbo de razão da recusa será ativado após o primeiro questionamento. Ao recusar a entrada, carimbe tanto o recusado quanto a razão no passaporte. Se o aplicante for capaz de justificar as discrepâncias, a aprovação será autorizada mesmo enquanto o carimbo de razão da recusa estiver disponível. E eu ainda tenho que lidar com o cofre. Tem os procurados. É verdade. Tem que ficar de olho nos procurados. Aqui, ó. Muitos procurados. Tá, gente. Eu preciso me lembrar das coisas básicas, tá? O aplicante tem que ter um passaporte. O documento tem que estar em dia. O cidadão deve apresentar a identidade, né? Quem for de Aristótica. Estrangeiro tem que ter a licença de entrada. Quem vem pra trabalhar tem que ter visto de trabalho. Obviamente, contrabando e armas são proibidos. Diplomata tem que ter uma autorização. Estrangeiro tem que ter o cartão complementar. É verdade. Já tinha esquecido isso aqui, ó. O estrangeiro, além da licença de entrada, ele tem que ter o cartão complementar com altura, peso e os cacete A4. Tá? Aqui são os países. Tem os selos, né? Os selos que eu tenho que ficar de olho aqui. Pra quando... Aqui, ó. Os selos válidos. Essas aqui são os selos de licença. MDA e o escudinho aqui. O Hayashield. E esses são os selos dos vistos de trabalho. MDT, martelo. MDT sem fundo. MDT... Esse aqui. Esse aqui são iguais, mano. Ok, ok, ok. Vambora. Meu atalho é aqui. Vou. Só vamos, só vamos. Próximo, próximo. Quando jogava, eu só ignorava esses selos todos. É, porque você não era tão bom quanto eu. Calma aí, você já é esse aqui, mano? Não? Tá bom. Olá, meu amigo. Tudo bem? Ah, você é um diplomata? Ixi, calma. Aqui eu já tenho que ver o selo, mano. Você vem da onde? Você vem da Federação Unida? Não, calma. Você vem da onde? Não, ele vem de Coletia. Deixa eu ver o símbolo de Coletia aqui, mano. Bate, ó. O símbolo de Coletia bate. Os dados conferem. Ok. Savelis Viridof, Savelis Cifres aqui, ó. O nome tá diferente, cara. Nomes não batem. Eu tenho dois nomes diferentes. Vai ter que me mostrar as ditais. Acho que só porque você é diplomatinha, você tá de boa. Ah, salão. Nenhum nome alternativo. Como é que você tem dois nomes diferentes, filho? Diz pra mim. Diz. Bem que eu já vou te prender já. Não sei o que dizer. Vai se fuder. Olha que delícia. Já começamos bem já, vagabundo. Você tá achando que só porque eu tirei uns diazinhos de férias, vocês vão chegar aqui e me enganar? Como se eu fosse um bobo alegre? Não, não, não. Quem é você? Parece o Shrek. Você é criminoso? Não é, não. Visto de entrada. Você é de Aristótese. Ok, ok. 82 quilos. 1,71. Nasceu em 1946. Baker Grande. Não, seu nome tá diferentaço. Mais um com nome diferentaço, mano. Ah, e eu não dei a razão, né, cara? Esqueci a razão. Se bem que... Ah, não. Mas aquele eu nem neguei. Eu só prendi ele. Ó, mais um sem nome alternativo, cara. Não consigo verificar os nomes de identidade. Pode ser novo pra mim. Deter. Olha só, hein. Dia começou agitado, vagabundo. A entrada não é garantida. Pode vir. Olá, madame, você é foragida? Pode ser essa aqui, mas... Mais velha, hein, mano. Uma relação, ok. Também é de Aristótese. Vamos lá. Seu nome é igual, graças a Deus. Seu peso tá batendo. Sua altura tá batendo. Mulher. Hum... Sua foto bate também. Você não tem muito mais o que fazer. Eu só preciso checar aqui o seu distrito. Você vem do distrito Wosenfield. Wosenfield. Aristótica. Wosenfield tá aqui. Orvette Venor tá certo. Nascimento tá certo. Gravini X, Zyga. É, você tá... Você tá... Você tá good to go, tia. Validade. 11 do 11. Tá tudo certo. Pode passar. Boa viagem. Próximo, próximo, próximo. O quê? Sexo inválido? Isso não era uma mulher? Ah, não. É M de masculino. Meu Deus. Eu tava com M de mulher na cabeça, cara. Nossa senhora. Ai, cacete, mano. Meu Deus. Não acredito. Ai, caralho. Era pra ser um dia perfeito. Por quê? Vai embora, filha. Vai se danar. Ah, vai você se catar, mano. Perdendo o tempo do meu dia. Caralho, tomei um demérito. Não é esse cara, não é esse cara, não, né? Ok. Já vamos questionar a foto aqui, já. Não sei o que dizer, é foto minha. Veremos. Ah, já vamos combinar aqui, dados conferem. Ok, é foto dele mesmo. É, ele vem da república. 8x CSW, validade 17 do 12, validade 38 do 1. Ele falou que vai ficar por quanto tempo? 60 dias. Calvo? Bom, os dados conferiram já, né, mano? 82. Masculino. Validade 24 do 8. Erickson. Erickson needs... Ele vem pra trabalhar? Não, né? Ele falou que vem pra quê? Visitar parentes. Você tá good to go, mano. Pode ir embora. Próximo, próximo. Olá, 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 olá. Tudo bem, senhor? Minha presença foi solicitada. Eu já fui inspetor como você há muitos anos lá na Federação Unida. Recusávamos a maioria. Ah, eu... Esse cara... Na verdade, mas não era esse cara, não, mano. Era uma mulher que passou falando essa mesma coisa. Ah, você é diplomata? Vamos ver, né? Porque já tentaram passar aqui sendo diplomata e os caras não eram diplomatas, não, mano. Símbolo da Federação tá certo. DQ, 2SJ, Alex Osvaldo, Antegra Federação Unida da Estótica. Não é, você parece que tá tudo certo. 22 de 1949. Eu vou te aceitar, porque da outra vez, lá quando veio uma mulher, ela falou esse mesmo papo, eu deixei ela passar e tava tudo certo. Ela vai falar, não sinto saudade, tá vendo? Tá vendo? Próximo, próximo, próximo. Olá, olá, olá. Tráfego, ok. Dois dias, tudo certo. Validade 21 do 12. 25 do 12. R7JK. Darem Rasmusen. Darem Capeta, olha só. Mudou o nome, filho. Muita gente mudando de nome, hein, cara. Darem Capeta. Darem Capeta. Não, calma, mas aqui é Varem. E é Lepeda. Aqui é Cepeda. Os dados conferem? Bom, anyway, não tem nenhum nome alternativo. Então, foda-se. Deixa eu me passar. Não. Tô só ganhando grana. Eu acho que hoje é noite que ele vai vir me pagar. O guardinha. Porque ele falou que agora ele vai vir noite sim, noite não, na minha casa me pagar. Ele vai vir me pagar direto na minha casa. Olá. Opa, aí você vem trabalhar. O da ontologia. Ok. 90 quilos. 1,80. Ih, meu Deus do céu. Ah, mas vai tomar no cu, cara. Nem lembrava que hoje tinha atentado. Toda vez tem atentado. Sabia bem o que é o one shot, one kill. Só vamos. O dia foi finalizado mais cedo por conta do atentado terrorista. O aniversário do seu filho é amanhã. Olha, foi aqui que o jogo crashou, de fato. No caso, a live caiu, né? A gente tinha fechado esse dia. E eu acho que a gente não chegou a começar o dia novo. Olha aí. Tá todo mundo muito bem, tá? Tá todo mundo muito bem. Ah lá. O presente desse arrombadinho custa 25 doll. 25 doll. É o mesmo preço do aluguel. Um estojo de giz de cera, cara. Que estojo é esse? Esse estojo tinha que ser 5 doll no máximo, velho. No máximo. Eu vou aprimorar minha cabine. É isso que eu vou fazer. Tab ativa os carimbos, velho. O tab é ruim pra mim, mano. Tem que mudar. Vou botar no enter. Impor inicia sanções comerciais. Proíbe quaisquer produtos importados de Aristótica. Olha só. Isso vai dar ruim. 11 de dezembro de 82. Ih, o meu gamigo tá aqui, hein? Ih, ele vai vir falar comigo. Impor passou a rejetar todos os bens importados de Aristótica. Olá. Vim agradecer por ontem. Minha mira não é mais a mesma. Ah, eu tenho muitos amigos assim. Ah, mas você não vai me dar nada? Você só vai agradecer assim? Inclusive, cadê o desgraçado que não veio na minha casa ontem à noite? Me pagar. Tô prendendo todo mundo. Atendendo ao pedido do Ministério do Comércio, o Ministério da Admissão tomará providências contra esse Ultrage. Recuse todos os viajantes de Impor. Olha só. Assim que eu gosto. Assim que eu gosto. Veio Impor, eu já nego. Ih, só as muñeques já indo nos procurados. Tá bom, vamos lá. Deixa eu... Calma aí, deixa eu só mudar aqui o... Porra, não tem como mudar, cara. Esse jogo é um lixo, né? Ele não tem personalização de tecla. Vai ter que ser no Tab mesmo. Meu Deus. Preconceito com os canhotinhos. Eita, você parece o Jorge de outro... De outro multiverso, mano. Vem trabalhar. Aviação. Dominique Vaner. Ok. Validade 15 do 12. Calma, você falou que vai ficar quanto tempo? Meio ano, certo. Seu símbolo de trabalho tá aqui. Ah, você é de Impor, filho. Infelizmente... Você vai ser negado. Eu não preciso justificar? Bom, não apareceu o justificativo. Acho que eu não preciso mais. Imporianos estão proibidos de entrar. Próximo. Razão da recusa não informada, é claro! Não apareceu! O carimbo da razão, filho da puta! Você é de onde? Da república! Dois dias? Dois dias. Sexo masculino. Boston. Ambex. NJ. Sven Helix. Não tá certo o nome. Moicano. 75 quilos. 1,76. MDT... Tá errado aqui o selo, hein? Não é MDA o selo? É, filho. Ah, você tá achando o quê? Tá achando que eu sou um... Um inexperiente? Ah, não, não. Dê ter, filho. Vou nem negar. Você só vai embora daqui, só. Próximo, próximo. É assim que a gente trabalha aqui. Olá, tia. Você é de Aristótica. Você não está sendo procurada. Mariovska quem? Grestin Lash é Aristótica, que eu sei. Vecilo é Aristótica, que eu sei. 49 quilos. 1,74. Sua foto bate. Sexo feminino. Vou confirmar aqui de novo. Bom, tem uma mina de óculos aqui. Vamos só... Não há relação. Ok. É... Tudo certo. Pode... Eu volto para Mirske e conto que você está bem aqui. O quê? O que ela tinha falado? Ei, te conheço. Você é de Mirske. Trabalhei muitos anos com seu pai. Você era um diabinho. Entendi. Próximo. Nem tinha visto, cara. Será que meu pai está duraço? Olá, olá. Você é de onde? Antegria. Ok. Fica duas semanas. Veio visitar. Show de bola. LGR7... Vitória Longinus. Cabeça pequena. 46 quilos. Certo. 1,63. Você só vem para visitar, né? Não vem para trabalhar. Cabeça pequena. O símbolo de licença está certo. Deixa eu só conferir se São Armeiro é na Antegria. São Armeiro é na Antegria. Ok. Você está aprovada. Pode ir embora, minha filha. Não cause problemas. Próximo. Ah, o que foi? Ué! Vencimento inválido? Meu Deus do céu. Cabelo de cuia. Da República. Ok. 12 do 12 de 82. Ok. 8 do 1 de 83. Tomek Guzik. Boston, República. DT, FMC. S4, WX6. 99 quilos. 1,85. Hum... Imigrar, Vitalícia. Você não é de nenhum lugar que é proibido. República tem Boston? Tem. Tudo certo pra você também. Pode passar. Não cause problemas. Próximo. Olá, olá, olá. Nossa, você tem um rosto diferente. Nunca te vi por aqui. Tráfego por Aristótega. Ok. Esperei só dois dias. Massa, massa. Federação Unida. Federação Unida, Coristópolis. Coristópolis existe. Validade já tá ruim aqui, meu amigo. Dessa vez, você não vai passar na validade, não. Só pude chegar agora. Pau no seu cu. Vai embora. Próximo. Eu comprei upgrade e nem uso, cara. Opa! Olha ele aí! Voltou! Grande Jorge, eu vim ver você muitas vezes. Nós ficamos bons amigos. Grande Jorge, tá válido o seu passaporte. Ih, Jorge. Emagreceu, Jorge? É história triste. Minha esposa cozinheira ruim. Mas se não comer, fica brava. Como assim? Bom, vou ter que te revistar, Jorge. Só pra garantir, né, mano? Opa! Eu acho que você vai gostar. Que isso, Jorge? Olha esse Jorge, mano. Vamos ver. Ih, que que é isso aqui, Jorge? Jorge, Jorge, Jorge. Não me faz ter que te prender, Jorge. Ah, não, Jorge. O que é isso? É drogas! Eu tenho um pequeno negócio aqui. Você deixa passar e eu molho a sua mão. 10 créditos. Eu dou 10 créditos só por carimbada. Ah, Jorge. Calma, deixa eu ver o resto, cara. Que aí eu posso... Se eu conseguir negar ele por outro motivo, eu não preciso prender ele. Mas ele tá... Ele tá tudo certo, cara. Tá bom, vai, Jorge. Passa, vai. Mas é só dessa vez, Jorge. Você não volta na próxima, não, mano. Nós vamos com tudo. Ai, que pariu. Peso inválido, possível contrabandista. Ah, perdi 5 créditos, mano. Nossa, eu só lucrei 10. Vai ficar um ano inteiro. Show de bola. Me dá seu passaporte, tio. Lucrei 5. Os dados conferem. Ah, ele me deu um passaporte já. Desculpa. Não, mas tá faltando alguma coisa aqui, velho. Tá faltando licença, cara. Aqui, pariu. Só pra me atrasar, mano. O símbolo tá certo. Já me sugis, hein. Da República. 2 R6. Trabalho por um ano. Vale até 6 do 12. Ó, por isso que você não queria me entregar, né, filho? Eu estava ocupado. Pau no seu cu cagado. Vai embora e volta outro dia. Volta e amanhã. Ai, ai. O quê? Caralho, tá caro viver nesse país, hein, mano? Tinha 20 de sobra. Eu já tenho zero, cara. Se eu não aceito o dinheiro do Jorge, eu tava fodido, mano. Ia ficar no preju já. Tem que lucrar mais amanhã, cara. Não, não vou tirar comida e aquecimento. Deixa todo mundo bem. Se eu tiro essas coisas, aí os caras ficam doentes, cara. É por isso que eles ficam doentes. Aí eu começo a me embolar. Enquanto eu puder pagar, a gente vai pagar. Vamos dormir. Cuidado, a gente tem que botar a feisca desse lado. Sanção de ímpar chega ao fim. Mas já? O que aconteceu? Pô, só veio uma pessoa de ímpar só, mano. Ih, chegou um carro ali, viado. Veja lá, vem o inspetor. Impor voltou atrás em sua decisão problemática. A entrada de emporianos é novamente permitida. A autoridade das operações da divisa de Grest em Leste fará uma nova visita hoje. Nunca mais veio um criminoso aqui. Só veio uma vez, só. Calma, filhos. Ai, como vocês são desesperados. Que é assim, ó. Vou deixar assim a feisca, tá bom? Pra vocês? Olá, 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 meu gamigo. É cedo demais para eu vir tão longe. O cheiro deste posto me enoja. Que outra merda pendurada é essa? As paredes são só para placas oficiais. Eu desconto seu salário por violação. Caralho, filho da puta! Ao menos seu desempenho não chega a ser terrível. Você recebeu 15 deméritos. Não cometa mais erros. Agora, velha amiga minha está chegando. Aprove a entrada dela. O nome é Shei Piersowska. Não quero saber de nenhum problema com ela. Tá bom, mano. Isso aqui eu quero jogar fora. Como é que eu jogo isso fora, mano? Reconhecimento por suficiência. Reconhecimento por suficiência. Ah, velho. Sei lá. Fica aí tudo. Bróssil, vamos embora. Vamos embora. Começa o dia. Olá. Não há relação. Fica um mês e pouco. Ok. Já está faltando negócio, tio. Já está faltando... Não, isso aqui. Não, eu cheguei a receber um. Infelizmente, você não pode passar, mano. Próximo. Shei... Eu esqueci o nome da mina. Ai, meu Deus do céu. Assassino vem de Antegra. Vai fazer alvo... Vai fazer alvo um agente importante de Ezequim e Aristóteles. Que eu preciso ser parado. Seu nome é Khaled Easton. Não esquecer. Khaled Easton. Tá, eu tenho que recusar o Khaled. Não toque no pó. Ai, meu Deus do céu. Alinho... Pó sobre passaporte. Caralho, mano. Como assim, Alinho? Pó sobre passaporte? É no passaporte do Khaled que eu tenho que fazer isso? Será? Qual que é o nome da outra lá que eu tenho que... Que eu tenho que deixar passar? Era Rin alguma coisa, né? Essa aqui é a Catarina. Catarina vem da República. Cabelo preto. Deixa eu ver se ela é criminosa. Não é. A foto bate. Validade. 7 do 1. Vem pra ficar 60 dias. Ok. República Boston. 59 quilos. 1,73. T6T. TET. SC. Nã, nã, nã. A licença de entrada tá certo. É, mano. Você parece que tá tudo certo. O público é Boston. Pode passar. Próximo. Mano, eu não sei o que fazer com esse negócio que ele me deu, cara. Olá. Jorge Anovac. Vem pra trabalhar. Fica um ano. Validade até 20 do 12. Trabalho. 7,4 QC. Feminino. República Boston. Jorge Anovac. Acima do peso. 26 quilos. 1,69. Não é criminosa. MDT. Tudo certo com você, Jorge. Pode passar também. Boa viagem. Não faça merda. Próximo. Próximo. Ah, o que que foi? A foto não corresponde. Ah, não. Era parecido a foto, cara. Como assim? Quem é você? Eu cubro reportagem grande. De novo? Não é você de novo, não, né, cara? Mateus Germanov-Skovski. Cadê o seu negócio, cara? Pelo amor de Deus. Os caras querem passar sem um passaporte. Quer dizer, o seu passaporte tá aqui, mas você não tem... Você tem que ter licença de entrada. Eu sou jornalista e tenho direito de entrar. Carimbe meu visto. Caramba. É o mesmo cara. Ele realmente acha que ele vai passar, velho. Pronto aí, ó. Agora você tem razão. Fascista. Ai, meu Deus. Próximo. Olá. Nossa, você parece um duende. Você é criminoso? Talvez, hein. Ok. Não há relação. Ficou alguns meses, tá? Três meses. 21 do 12. Arroma leodeve. Sexo masculino. Grão rapid. JMQ. Cabelo curto. 87 quilos. Caralho. Você tem 87 quilos desse jeito aí, mano. JMUQ9. JMUQ9. X... Tantantantã. 6 do 1. MDA. Você vem pra... Visitar, tá? É... Tudo certo, aparentemente, cara. Coletia. Grão rapid. Coletia. Arroma leodeve. Arrom. Maleodeve. Você não é dos caras que eu tô procurando. Eu acho. Eu já esqueci. Não, era Kaledi e a outra era Rin, Ran. Era alguma coisa assim, cara. Próximo, próximo. Ah, o que que foi? Cidade era inválida? Como que aquilo não era de Coletia, mano? Robin Fowler. Caralho. Odeio perder por cidade inválida, cara. Aristóteles. Decido Osenfield. Paradisna. Paradisna é. Sexo feminino. Eu acho que é sim, mas vamos só confirmar. Ok. Dado confere. 24 do 1. 73 quilos. 1,91. Sim, gigantesco. Ok, pode passar. Próximo, próximo, próximo. Caralho, eu preciso lucrar esse dia. Data de nascimento inválida? Não acredito. Caralho, mano. Tô fazendo muita merda hoje. Kaledi. Esse aqui é o que... Esse aqui é o que não é pra passar de jeito nenhum. E é pra eu botar pó no passaporte dele, mano. Não, mas isso aqui, mano. Eu não vou fazer isso não, cara. Não, 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 não. Eu não vou fazer isso, cara. Eu só vou negar esse cara. Já tá bom demais. Não vou botar pó em lugar nenhum. Mas eu tenho que dar um motivo. Será que eu não consigo achar um motivo de negar esse maluco, velho? Kaledi e Eston. 25 do 12. Não, não. Não vou botar pó em lugar nenhum, cara. O problema é que, velho, eu vou ficar muito negativo hoje. Meu Deus. São Marmeiro de Antegra. Provavelmente tá tudo certo com ele. Tá tudo certo. Bom, ele não reclamou, mas é, eu vou ter, eu vou tomar de mérito. O aplicante cumpriu os requisitos. Meu Deus. Menos 10, cara. Ahn... Você é de Ares Tóxica. Você precisa de... Oh, meu Deus. Você precisa de... Identidade. Droga, ela tem. 23 do 2. 23 do 2. 58 quilos. 1,83. Kaczynska, Cláudia. Genistória. Genistória é um distrito. Tá tudo certo com você. Por favor, esteja tudo certo, mano. Não posso perder mais dinheiro. Próximo. O cara tem que vir me pagar essa noite, velho. Tá, tava tudo certo. Olá, olá, olá. Você não é procurada, eu acho. Ok. Cameron Switzer. Ah, você é diplomata. Ué, não veio a mulher lá, cara. Que falou que ele ia... Falou que ia vir hoje. Não é essa daqui. É... Você é diplomata de onde? De... Da República. República. Não, mas não, filha. Não pode ser. Mano, não era ela, cara. Não veio. Era uma mina com um nome bem... Bem pequeno, cara. Era alguma... Era Kim... Sim. Uma coisa assim, velho. Uma multa foi aplicada por pendurações. Ah, ele me deu a multa mesmo, cara. Meu Deus. Ele me deu 20 doll de multa. Olha que desgraçado. Eu não ia... Meu Deus. Eu não ia terminar. Eu não ia terminar no negativo. Na real, eu ia sim. É porque eu não tô pagando comida e aquecimento hoje. Mas pelo menos ia me sobrar 5 doll, cara. Bônus de prisão. Ele veio... Ele me pagou 5 doll só o... O coiso? Como assim? Eu prendi gente pra caralho, velho. Bom. Nossa, menos 15. E agora? Eu vou ser preso? Eu não posso terminar negativo. Fudeu. Vai acabar o dia. Ah, mano. Vou ter que fazer melhor esse dia, cara. Ah, esse final eu já tive. Só que foi no primeiro dia de todos, né? É o mesmo final. Ah, que merda. Tá lá. Final 1 de 10. Tá, vamos... Vamos refazer esse dia. Eu sou um dia por chegar ao fim. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.